Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um super glow up no meu cabelo. Tá precisando, olha isso! Se eu contar pra vocês, vocês não acreditam. Faz uma semana que eu não lavo esse cabelicho aqui. É cabelicho mesmo, porque, meu senhor, tá péssimo, péssimo. Minha cabeça tá, ó, costando de tanto serbo. Tô brincando, gente. Eu só chego a uma semana sem lavar meu cabelo porque ele não sai cheiro. Ainda bem, né, gente? Tô uma, completa uma sortuda. Meu cabelo não sai cheiro, simplesmente. Eu consigo aproveitar muito o day afters, por isso que eu chego a uma semana sem lavar o cabelo às vezes, tá? Não é sempre isso, é quando eu, tipo, tô com muita coragem mesmo. É que esses dias eu só fico em casa, né? Entendeu? Aí só vai ficando. Eu também não gosto de ficar o cabelo preso. E aí vira isso daqui, ó. Meu Deus! Mas enfim, vou fazer essa super renovação nesse cabelo com esses produtos maravilhosos da Niali que chegaram pra mim, gente. Olha essa caixa. Tem muita coisa aqui, eu vou mostrar tudinho pra vocês, já, já. E é isso, gente. Vou fazer uma rotina capilar hoje, super cuidados, entendeu? Já aproveitando pra falar pra vocês que eu tenho cupom de desconto lá na Niali, tá bom? Vai aparecer aí na tela. Vou botar aqui embaixo o meu link pra vocês acessarem o site. Mostrei, assim, bem por cima pra vocês nos stories. Então eu vou mostrar aqui por cima também, porque eu vou estar mostrando detalhadamente ao longo do vídeo. Então fica até o final pra você ver cada produtinho certinho, tá bom? Mas, ó, logo aqui em cima já vem de cara uma fronha de cetim. Gente, sempre que você tem isso daqui, vocês têm noção? Deve ser ótimo pra, tipo, controlar o frizz do seu cabelo. Tipo, você acorda com o cabelo pronto já, gente. Tô tá usando muito agora isso daí. Veio também a toquinha, né? Que eu amo. Essas embalagens que fofinha. É, tudo pra mim. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês quando for usar. Bem, uma chuquinha de cabelo. Vou mostrar pra vocês agora, porque até pra minha novidade eu nunca tive. E olha que coisa mais fofa, gente. Ela é de cetim, ó. Controla o frizz também. Não amassa o cabelo. Então, enfim, tem várias luitagens de usar essa chuchinha. Com certeza eu vou estar usando muito. Espero que eu não perca. Gente, olha isso. Toalha antifreeze. Nossa, franho. Uma coisa que eu sempre quis ter é isso daqui. De verdade. E ali realizando sonhos. Vou abrir aqui agora, porque eu tô muito curiosa pra ver. Gente, coisa mais fofa. Parece uma toalhinha de neném. Que fofinho. Aí do outro lado é assim, cozinha, né? E ela é tipo bem fininha. Um tecidinho bem macio, bem fininho. Ainda não sei como é que põe essa toalha. A gente vai descobrir, né? Por último, mas não menos importante. Veio aqui um kit completo de banana e mel. Da linha da Yami, gente. Tem aqui o shampoo, o condicionador, a máscara pra hidratação e o creme pra pentear. Gente, sério. Eu já cheirei esses produtos e eu fiquei de cara com o cheiro disso daqui. Porque é surreal de bom, gente. Dá vontade de comer. Principalmente desse creme pra pentear. É muito bom. Eu consigo imaginar o meu cabelo. Muito cheiroso. Enfim, gente. Estou ansiosíssima pra testar todos esses produtos. Meu cabelo tá pedindo socorro. Então, sem mais enrolação, vamos pro banho. Vai primeiro o meu cabelo com o shampoo. E depois eu vou hidratar ele. Passar um pouquinho no condicionador, né? Depois eu finalizar com o creme pra pentear. Tudo da mesma linha, gente. Vamos ver o que que vai dar. Como que vai ficar meu cabelo. Estou com muitas expectativas. E é isso. Bora! Então, começando a minha rotina de cuidados. Liguei o chuveiro e entrei no banho. E a primeira coisa que eu fiz foi tentar tirar um pouco o excesso do creme que tá no meu cabelo, né? De uma semana. Então, eu tentei desembaraçar também, que tava muito embaraçado. Logo em seguida, já fui aplicar o shampoo em calda. Que contém banana, mel, aveia e colágeno. Ele limpa, nutre e hidrata muito. Gente, esse shampoo tem literalmente a consistência todinha de mel. Parece que você tá passando mel no seu cabelo. Juro por tudo, gente. Ele é muito cremoso. Essa linha toda dá vontade de comer, gente. Eu confesso. Tive que fazer mais uma aplicação, porque como meu cabelo tava muito sujo, ele nem espumou na primeira lavagem. Eu percebi que já tava faltando mais. Então, lavei ele duas vezes, o que foi o suficiente pra limpar ele. A maneira certa de você lavar o cabelo é esfregar apenas a raiz e depois puxar a espuma pras pontas. Mas não é pra aplicar o shampoo nas pontas, gente. Pelo amor de Deus. Não costumo passar muito no comprimento, porque na hora que você tá enxaguando, já desce pras pontas e pra mim isso é o suficiente. E é o que eu mais indico pra vocês também. Logo em seguida, desliguei o chuveiro pra passar a hidratação no meu cabelo. Meu cabelo tava muito embaraçado. Porque eu tive que caprichar na lavagem. Peguei uma quantidade que eu achei que dava pro meu cabelo. Você pega de acordo com o tamanho do seu cabelo. Ou da maneira que você preferir. Logo em seguida que eu comecei a aplicar máscara, eu fiquei de cara. Porque o meu cabelo simplesmente começou a desmaiar de uma forma que eu nunca vi com nenhuma outra máscara. Como eu disse, ele tava muito embaraçado e muito armado. E na hora que eu apliquei, ele encolheu de uma maneira que eu nem sei explicar, gente. Eu tô chocada. O cabelo desmaiou, gente. Meu Deus. Enfim, passou o surto. Comecei a separar e enluvar mecha por mecha pra penetrar bem a hidratação, né? O nome dessa máscara é Banoffee. Ela contém banana, mel, aveia, manteiga de carité e colágeno. Observação importante que eu esqueci de falar também. É vegano e liberado. Todos esses produtos que eu tô apresentando aqui nesse vídeo. Terminei de aplicar e agora eu vou esperar 5 minutinhos pra enxaguar o meu cabelo. Já peço perdão pra vocês que só depois eu descobri que a máscara tem duas fases. Se você olhar pra ela, em cima ela é branca e embaixo ela é mais amarelada. Então na hora de aplicar, o correto é você pegar um pouco de cada e misturar no seu cabelo. Ou então misturar logo a máscara inteira. Eu não fiz isso, mas o resultado foi maravilhoso do mesmo jeito, então... Isso que importa. Removi toda a máscara do meu cabelo. Gente, é bem importante que você enxague bem. E pra finalizar, passei o condicionador Vitamina. Contém banana, mel, aveia, manteiga de carité e colágeno, como os outros também. Hidratos fios, deixando os cabelos extra lindos e macios. Terminei de enxaguar o cabelo e já peguei minha toalha antifreeze pra colocar no meu cabelinho. E eu não sabia, gente, como é que enrolava e como é que amarrava essa fitinha. Então eu fiz um laço na frente, não sei se era assim. Mas deu certo e ficou presinho na cabeça. Então, enfim, amei. Bom, gente, já estou aqui na minha penteadeira. Estou relaxadinha agora, depois do meu banho de milhões, tá bom? Gente, sério, que maravilha lavar o cabelo. Tô sentindo até uma leveza, assim. Tô nem brincando, sério. Tava louca pra lavar esse cabelo, meu senhor amado. Mas eu tava aguardando pra gravar esse vídeo. Por isso que eu demorei tempo pra lavar. Mas eu sofro, gente. Agora estou aqui com o cabelo lavadinho, cheirosinho. E agora chegou a parte da finalização. Gente, eu coloquei desse jeito. Eu não sei se tá certo. Fiz do meu jeitinho. Mas deu certo, ó. Tá tudo presinho, tá bonitinho. Então é assim que faz. Então eu já vou pegar aqui o meu creminho maravilhoso. Gente, sério, eu nunca vou cansar do cheiro desse creme. Hum, é muito delicioso. Dá vontade de comer muito, 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 muito daqui. Dá vontade de pegar a colher e sair comendo. Mas deve ser bem ruim. Vou tirar meu cabelo aqui da toalha primeiro. E... Tchutu... Uh! Que cabelo macio. Ele já tá muito seco, chocada. E eu não fiquei muito tempo com a toalha no cabelo, não, tá? Fiquei só alguns minutinhos. Ela já absorveu bastante a água do meu cabelo. Vou pegar um pouquinho aqui do creme. Pra passar no meu cabelo e dar uma desembaraçada antes de começar a finalizar. Peguei aqui o pincel pra pegar. Pra não pegar com a mão, né, gente? Eu não tenho nenhuma espátula aqui. Vou pegar assim um pouquinho. Apesar que é mais fácil derramar no tampinho. Gente, que burra eu... Vou derramar aqui um pouquinho na tampinha. Uou! Acho que foi muito. Ó, peguei um pouquinho aqui, ó. Vou espalhar na minha mão, já ver a textura do creme. Nossa, gente, ele é bem gosmento. Parece um gelzinho, sabe? Gostei da textura dele. Tô sem tripé, gente. Então, se o ângulo estiver ruim, me perdoem, tá bom? Preciso providenciar o complantes. Pra finalizar o meu cabelo, eu vou usar essa escova aqui. Gosto bastante dela. Deixa bem definido o meu cabelo. Porém, pra desembarassar, eu não gosto de usar aquela, porque não tem muita firmeza. Então, tô usando essa daqui mesmo. Olha, tá sendo muito fácil de desembarassar. E olha que ele tava bem embarassado, hein? Gente, uma coisa que eu já percebi aqui, só de aplicar um pouquinho de creme no cabelo todo. Eu apliquei bem pouquinho, tá? Já percebi que ele rende muito, muito, muito mesmo. Dá pra você espalhar por uma boa parte do seu cabelo. Eu tô chocada. Eu tô esperando um bom resultado dessa finalização. Vamos ver, né? Nunca finalizei, tá? A gente vai deixar bem claro. Primeira vez, tô testando juntinho com vocês. E tô bem ansiosa. Então, vou começar. Eu vou tirando as mexinhas, né? Aqui de baixo. Tem vídeo aqui no canal da minha finalização. Então, se você tiver curiosidade de ver como eu faço certinho, detalhado, procura aí o vídeo pelo canal. Porque eu vou deixar, assim, mais rápido pra não ficar injetivo pra vocês aqui no vídeo. Reparei aqui as primeiras duas mexinhas. Eu vou ir aplicando o creme, mecha por mecha. E finalizando com a fitagem. Eu tô muito chocada. Esse creme rende muito, muito, muito mesmo. Acho que essa quantidade que eu botei aqui vai ser até muito pro meu cabelo. E é uma coisa que não é normal no meu cabelo. Meu cabelo normalmente leva bastante creme. E é uma coisa que eu vou fazer. Gente, última mecha, finalmente. E eu percebi depois de um bom tempo que eu estava usando essa escova pra finalizar. E não essa, sendo que eu falei que eu uso essa, gente. Prefiro muito mais essa daqui, inclusive. Tava percebendo que o resultado tava ficando diferente. E depois que eu mudei e vi total diferença. Prefiro muito mais essa. Que creme maravilhoso, gente. E ainda por cima é muito levinho. E agora eu vou passar essa escova aqui pra finalizar. Esse creme deixa o cabelo muito branco. É por conta daquela coisa que eu falei pra vocês. Depois que eu enluvo ele, ele vira um mousse, ó. Tá vendo? Então por isso que ele fica tão branco assim. Ah, minha mão fica muito branca. Enfim, por isso que ele fica tão branco assim no cabelo. Mas não é excesso de creme não, tá? Então é isso, gente. Finalização finalizada. E sobrou tudo isso de creme. Eu jurava que eu ia usar isso daqui e ainda colocar mais. Porque o meu cabelo, como eu já disse, ele pede muito creme. E eu tô com uma expectativa muito alta pra o restar dessa finalização. Tô muito ansiosa pra ver. Então agora eu vou esperar secar naturalmente. E quando secar, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então é isso. Até daqui a pouquinho. Tcharam, gente. Voltei. O cabelo é totalmente seco. Tô muito ansiosa pra tirar o durinho, ó. Manhã do creme. Sério, eu tô com muitas expectativas. Vocês não têm ideia. Tenho aqui um olhinho, né? Pra evitar o frizz também, né? Vou espalhar na minha mão. E vou amassar todo o meu cabelo. Minha mãe tinha aparecido no vídeo. Ela também perdeu o cabelo, né, amor? Fica aqui, por favor. Gente, eu tô chocada com essa definição. Meu cabelo tá muito macio. Olha isso. Tá muito brilhoso também. Chocada. Muito soltinho, ó. Consigo jogar pro lado que eu quiser. Ai, eu amo, gente. Olha esse brilho, minha filha. Fiz uma makezinha aqui pra, né, parecer mais apresentável pra vocês. E agora sim, resultado final do cabelito. Muito gostoso. Tá muito macio também. É, tipo, muito leve, sabe? Uma coisa que eu reparei que ele tá com muito pouco frizz. Tipo, quase nada de frizz. Mas é normal ter cabelo cacheado, né, gente? Sempre tem. Mas tá bem brilhoso. Também ficou armadinho. Tipo, normalmente, quando o meu cabelo fica com bastante definição com os outros cremes que eu uso. Ele fica muito baixo. Sem volume nenhum. Dessa vez, ele ficou definido. Ainda por cima, ficou cheinho, gente. Coisa mais fofa. Tá muito bonitinho. E agora sim, posso dar o meu cozy. Já tirei um monte de foto já aqui, né? Porque eu sou dessas. E agora, vou abrir aqui a minha toca de cetim. Vamos ver como que ela é, que eu ainda não vi também. Caraca, ela é bem grande. Nu. Minhas tocas são muito menores que isso. Bom que, tipo, não amassa tanto o cabelo. E essa toquinha de cetim mantém os cachos mais definidos, elimina até 70% do frizz, mantém mais hidratado. Gente, tudo pra mim. E ela tem duas camadas. Tô chocada. Ela é bem grossa. Enfim, bem diferente de tudo que eu já vi. De todas que eu já tive, né? Ainda tem esse negocinho aqui que é pra regular o tamanho aqui do elástico. Pra deixar mais apertado na sua cabeça. Porque, gente, não sei com vocês, mas eu durmo de toca e acordo sempre. Ou então, tipo, lá na ponta do cabelo a toca. Não fica na minha cabeça. E olha que eu nem me mexo direito à noite. Vai ser muito útil isso daqui. Vou até colocar aqui agora pra gente já fazer um teste. Coloco ela assim na minha cabeça. E vou colocando o cabelo pra dentro. Nossa, gente, ela é muito mais espaçosa. O cabelo não fica muito amassado aqui, tá vendo? Meu cabelo é pequeno também, né? Então fica certinho. Mas lá na Leal tem opções de toca de cetim pra cabelo longo, tá? Daí, tipo, ela é mais comprida. Você coloca o cabelo dentro. E não amassa nada. Então, vale a pena dar uma conferida lá no site, viu? Eu vou apertar aqui o elástico. Ele não tá muito largo. Mas isso daqui é o suficiente pra sair durante a noite do meu cabeça. E nesse negocinho aqui, ó. E puxar o elástico. Gente, o sacrifício que foi pra eu tentar pegar com a minha unha, vocês não tão entendendo. Eu enfei isso daqui, ó, gente. Porque eu não consigo enfiar a unha. Aí eu vou e puxo assim o elástico. Agora eu consigo enfiar o dedo. Puxo o elástico até ficar bem apertadinho. Aí eu solto. Daí ele fica presinho. Ó. Agora tá bem mais preso. Ai, gente, eu amei. Agora vamos abrir a fronha de cetim, gente. Que é o que eu tava mais curiosa. Mano, olha essa cor. Toda combinandinha com a minha toquinha. Adorei, gente. O cabelo agradece. Agradece muito. Cuidado, não cai demais, né? Eu vou colocar o meu travesseiro. Que eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar. A gente acha, tipo, muito coisa rica, sabe? Fronha de cetim. Acho lindo. E aí, o que acharam do meu vídeo? Filminho de milhões. Globo que tá perdendo essa atriz, tá, gente? Sério. Eu simplesmente apaixonado por todos esses produtos da Niali. Com certeza vão entrar na minha rotina, do meu cabelinho. E vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Vou usar muito no meu dia a dia. Enfim, gente. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, tem o cupom de desconto também lá na loja. Que é isso que tá aparecendo aí na tela, tá bom? E o link pra acessar o site tá aqui na descrição. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei gravar esse vídeo com a Niali. E eu espero que venham muitos mais por aí. Dessa parceria maravilhosa que eu já estou apaixonada, gente. É isso. Super beijo e até a próxima. E agora eu vou sair com esse cabelo maravilhoso. Tchauzinho!